Música Não só os semideuses prestaram atenção no que tinha acontecido, como também o som ensurdecedor, produzido pela quebra do arco do Sr. Shiva, atraiu a atenção do sábio Parashurama, da dinastia Brigo. Ele chegou trovejando e rugindo, com um arco em um ombro e um machado de batalha no outro, e uma flecha brilhando como um raio em sua mão. Todos os reis e príncipes tremeram de medo, pois sabiam todo o poder que aquele sábio carregava. Parecendo muito furioso, Parashurama falou em palavras duras. Diga-me, ó rei Jannaka, quem quebrou o arco? Mostre-me ele rapidamente, ou eu então destruirei todo o seu reino. Jannaka ficou aterrorizado demais para responder. Nesse momento crucial, o Sr. Rama falou de mãos postas. Meu senhor, aquele que quebrou o arco não é outro, senão um servo seu. Diga-me o seu desejo. O furioso sábio Parashurama respondeu que o destruidor do arco era seu inimigo jurado, e não um servo. Ele mereceria ser morto. Lakshmana se levantou e disse, Eu quebrei muitos pequenos arcos na minha infância, mas você nunca ficou tão bravo, meu senhor. Por que você gosta tanto desse arco em particular? Ó jovem príncipe, controle sua língua, ou você chegará às garras da morte. Então ele se virou para Rama e disse, Filho de Dacharata, aqui está meu arco, que é igual em todos os aspectos com que você quebrou. O Sr. Vishnu deu ele a meu pai. Se você conseguir amarrar esse arco, eu vou me curvar a você, como avatar do Sr. Vishnu. Rama pegou o arco e a flecha de Parashurama. Um arco tão pesado quanto aquele outro, mas Pararama parecia um arco normal. Em um piscar de olhos, ele amarrou a corda do arco e colocou a flecha nele. Então ele disse com um sorriso, Esta poderosa flecha Vaishnava deve destruir seus poderes de locomoção e os frutos de sua penitência. Parashurama não acreditou no que aquele rapaz acabou de fazer. Nenhum ser humano comum conseguiria levantar aquele arco. Então ele curvou-se ao Sr. Rama e disse, Deixe essa flecha consumir todos os meus poderes conquistados através das penitências. Percebo que meu trabalho está concluído. Por isso eu irei voltar às montanhas Mahendra, onde o sol se põe. Parashurama havia percebido que seu tempo já tinha acabado. Ele havia estendido seu poder sobre toda a terra por um longo tempo. Os reis da terra tremiam ao ouvir seu nome. Ele conquistou toda a terra vinte e uma vezes, depois de matar todos os reis chatres. Então ele voltou para seu reino e doou todas suas terras aos sacerdotes próximos. Devido suas atividades neste mundo e seu poder que estava sempre aumentando, ele se achava invencível. Porém foi derrotado pelo Sr. Rama. Rama, Rama venho para acabar com toda arrogância dos que se consideravam as pessoas mais poderosas.